Você saber que apenas 1,8% da população doa sangue regularmente? É baixo isso aí, hein? 1,8? Esse é um dado do Ministério da Saúde e para incentivar o doador, Hemocentros lançaram uma campanha que tem como ponto alto o dia do doador. Em Governador Vladares, as ações já começaram. A reportagem está aqui, pode balançar. Com balões em formato de coração e painéis com mensagens alusivas à doação de sangue, a Fundação Emominas comemora na próxima semana o Dia Nacional do Doador. A data tem como objetivo agradecer o gesto de amor e compaixão com o próximo. Dia de homenagear, de agradecer os nossos doadores pela doação de sangue e também de sensibilizar toda a população da importância de realizar esse gesto, que é a doação de sangue. Nós sabemos que temos muitos pacientes que precisam dessa bolsa de sangue, uns a cada 15 dias. Temos pacientes com cirurgias eletivas, que fazem cirurgias eletivas, que precisam dessa bolsa. Então, nosso Hemocentro de Governador Vladares, a gente atende em média aproximadamente mais de 49 hospitais das regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitão e Mucuri. Então, a gente precisa desse doador, a gente precisa da doação de sangue para a gente continuar atendendo as demandas de transfusão de sangue. A campanha viraliza a solidariedade. Dois sangue para a Fundação Hemominas acontece durante todo o mês de novembro, com homenagens do Hemocentro, aqueles que por amor exercem esse gesto altruísta. Nós estamos aí também aproximando de outros meses, que é o mês de dezembro, o mês de janeiro, que os doadores faltam muito, a gente sabe que eles têm férias, então assim as doações caem. Então, o mês de novembro, ele é uma forma de sensibilizar mesmo, de homenagear, mas também de sensibilizar a população da importância da doação de sangue. Raquel veio com as amigas para doar sangue. É a primeira vez que o auxiliar de saúde bucal pratica o gesto. É muito prazeroso estar aqui. Só de saber que você está doando sangue, está podendo ajudar outras pessoas, é muito gratificante. Lucélia é uma das amigas que veio com Raquel, ela que foi a incentivadora da turma. Vem, gente, que é muito bom, muito gratificante, e incentiva outras pessoas também. Você que não pode no momento, mas convida o amigo, convida um parente para estar vindo. Franciele pratica o amor com o próximo desde os 25 anos de idade. É muito bom, né? Porque você sabe que você está salvando algumas vidas com um pouquinho do seu sangue. Muita gente acha que vai vir aqui e vai tirar muita coisa, mas não, são só 400 ml. É uma bolsinha bem pequena que dá para salvar muita gente. Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população doa sangue de forma regular. A data comemorada é na próxima segunda-feira, 25 de novembro. Mas a convocação para o time dos doadores não pode parar. Nós estamos aí com duas semanas especiais, que iniciou no dia 18 e finaliza até o dia 29 de novembro, onde a gente está homenageando os nossos doadores, nós estamos entregando os certificados, né? Tem um lanche diferenciado, né? Então, assim, a gente convida toda a população que está bem, né? Para poder vir realizar a doação de sangue e comparecer no nosso hemocentro. Comparecer no hemocentro e praticar essa boa ação.